Lembre-se, um adolescente, ele é um adulto em treinamento. Mesmo quando a gente acha que ele é insolente, insuportável, ele está sendo um adulto em treinamento, porque ele não dá mais pra voltar. Ele não quer ser criança. Nenhum adolescente quer ser criança. Todos eles querem crescer. Por um simples motivo. Biologicamente, ele já tem essa pulsão de vida. Apareceu pelo na região pubiana, pronto. Ele já quer ser adulto. Ele quer casar, ele quer ter filho. É a pulsão sexual, que não é o sexo em si, mas é a energia, é o combustível que toca a vida do ser humano. Quando a gente fala em sexo, é da ponta do cabelo aqui em cima até a ponta do pé, entendeu? Quando é específico na genitália, é sexualidade. Então, assim, ele já tem tudo isso. Ele tem que ser adulto. Ele está treinando pra ser adulto. E ele precisa que você pegue na mão dele. Ele precisa que você traga informações pra ele. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa entender que você se preocupa com ele. Que você está ali pra olhar ele. E, dependendo de como ele é, ele vai continuar sendo contra, sendo contra. Não liga. Entenda que ele está numa fase de treinamento. E que agora ele está com esse transtorno de conduta. Ah, mas eu não vou falar nada. Vai, vai sim. Olha, você está sendo chato. Você está sendo arrogante. Você não está sendo legal. Eu estou aqui conversando com você. Você não está cedendo e nem me ouvindo direito. Você não está me dando uma outra alternativa. Você não está deixando uma alternativa aí bacana. Pra eu poder chegar num equilíbrio aqui. Pra gente acordar. Pra gente fazer um acordo bacana. Tudo isso faz parte do processo do crescimento. Se ele está fazendo treinamento pra ser adulto. Ele é um estagiário de adulto. Você tem que ensinar ele a ser adulto. E se ensinar a ser adulto. É ensinar a dizer sim, é dizer não. É ensinar as regras. Porque você, pai e mãe, é adulto. E sabe disso. Sabe muito bem disso. Lembre-se. Você precisa ajudar o seu filho a se tornar um adulto responsável. Essa responsabilidade que ele vai ter no futuro. É da sua responsabilidade. Hoje. Quando você está ensinando pra ele. Tem uma coisa muito interessante. Quando a gente fala sobre dizer sim e dizer não. Quando é que eu vou dizer sim e quando é que eu vou dizer não? Porque tem muita gente que entende essa coisa do limite. É dizer não. O tempo todo. Não. 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 Eu já disse que não. Não. Eu já disse que não. Não é isso. Limite não é isso. Limite é o limite. Olha aqui, meu filho. O limite que essa família permite é até aqui. É esse limite aqui. Aqui nesse limite, daqui, do nosso ambiente familiar. Ninguém passa três dias na rua sem avisar. Ninguém chega depois das onze horas da noite aqui em casa. Ninguém vai usar droga, beber, roubar, mentir, prostituir. Ninguém vai fazer isso. Aqui nesse limite, as pessoas estudam. As pessoas procuram progredir. Procuram viver os ciclos da vida normalmente como tem que viver. As pessoas aqui não gastam demais. As pessoas daqui tem que ter um equilíbrio financeiro. Um equilíbrio emocional. Esse é o limite. Limite quer dizer isso. Limite não é dizer não. Então você vai dizer assim, como é que eu vou usar isso? Tem uma regra muito simples. Vou passar aqui pra vocês agora. E vocês, toda vez que forem aplicar essa regra, vai ter que pensar bastante. O sim, você só vai dizer quando for possível. Então você vai pensar, ele tá merecendo? Ele está sendo responsável? Das outras vezes que eu disse sim, ele correspondeu? Existe a possibilidade de eu dar esse sim pra ele agora? É possível? É, então sim. Tá? Pode até ter condições e tal. Mas existiu a possibilidade, você sente aqui dentro como pai, como mãe. Existiu a possibilidade de você mencionar esse sim? Mencione. Agora, e o não? O não é toda vez que for necessário. Você pode começar com o não, né? Porque a gente sempre diz assim, né? O não eu já tenho, vou atrás do sim. Então comece com o não. Necessário eu dizer não pra ele? Ele me pediu isso, ele falou isso, ele teve esse comportamento, ele teve aquele comportamento. É necessário eu dizer o não pra ele? Se você sentiu que é necessário, então é não. E o sim é só na possibilidade.